Música Eu tô sofrer, quero mais que eu sou pra ele Eu tô sofrer, quero mais ver, quero mais ver Quero mais ver, quero mais ver, quero mais ver, quero mais ver Coração, sai do sol, sai do namorado Alegria, quero me deixando de falar Atenção, todo mundo cura, cura, cura Porque sou do dinheiro, sou do meu caral Sou do meu dinheiro, eu tô churando o carnaval Eu tô sofrer, quero mais ver, sou do meu caral Eu tô sofrer, quero mais ver, quero mais ver Eu tô sofrer, quero mais ver, quero mais ver Amor com o coração Vou cantar o sol Pra namorar A alegria E de chave Perfeito, Julião Em Moreira Todo mundo sai Porque sou pra gente Eu vou embora Eu sou tudo Eu sou feliz Eu vou ficar namorado Eu sou pra gente Eu vou embora Eu sou do mundo inteiro Só quem quer beijar na boca Tira o pé Pula, pula Segura o joelho e segura Tira o beboda Eu sou transcuro Tira o